Vamos começar pela massa, Cláudia? Vamos lá. Então vamos lá. Que carnes você tem, eu quero saber. Eu tô trabalhando com frango, boi e porco. Do frango é o peito, do boi é o patinho. Poderia ser uma outra carne da sua preferência. E do porco eu tô usando o lombo. Pode ser o pernil, a carne da sua preferência. Tudo moído. Tudo moído. Então vamos lá, a gente tem que temperar cada uma delas. Tá. E o açougueiro ele moe, né? O açougueiro? Moe, né, presidente? Então, se você pegar um açougueiro legal, ele vai moer. Não, mas com açougueiro, com padeiro... Tem que ter amizade. É, tem que ter amizade. Com sapateiro não dá mais, quase nem tem mais sapateiro aqui. Sapateiro também no meu bairro tem dois só. Tinha três mais um. Você sabe que perto da Demora tem um sapateiro de deficiente visual e ele é sapateiro? Pra você ver como o cara é bom do ofício dele, hein? Muito bom. Esse deve ser top. E faz bem. Só manipulando ele chega, né? Bom, mas daí é outra conversa. É que aqui, sabe, a gente puxa papo, vai lembrando de coisa. Papo de cozinha, a gente vai conversando, vai trocando ideia. Papo de cozinha é a melhor coisa que ter, papo de cozinha. É verdade. 300 gramas de peito de frango moído, temperado com... Eu vou temperar com sal e pimenta do reino. Assim, tranquilão. Pegou, colocou, temperou, ó. Não tem segredo. Isso aqui é pra ser uma receita rápida. Pra você não perder tempo... Pra poder beijar netinho, brincar com o filho. Temperei e voltei pra vasilha, ó. Tá vendo como é rápido? Por que essa frescura? Porque eu não quero misturar as três. Então eu preciso temperar separado. Não, mas você não vai misturar as três? Não vai comer tudo as três? Vai tudo pro estômago as três? Mas não são as três juntas ao mesmo tempo. Ah! O estômago vai reconhecer. Ai, tá vendo o frango. Será? Será? É. Aí o porco vai entrar. Mas é o seguinte, Claudete. Olha o porco chegando. Claudete, sempre tem aquela questão. O boi. Ai, que besteira, né? Vai misturar tudo, ô Júlio. Não, mas é que eu vou separar e você vai entender por quê. Vamos ver. Minha querida, meu bem, eu tava com saudade de você. Ó, temperei as três carnes, hein, Claudete? O frango, o boi e o porco com sal e pimenta do reino. É frescura, né, gente? Não é não, você vai ver. Não é. E você já me viu fazendo um prato com frescura? Já, vai. Nossa, quase sempre. Não. Você tá cafundindo. Olha, olha. Você tá cafundindo. Bom, e a colher de sopa de ervas, que eu não vi entrar. Ah, é, faltou as ervas. Muito bem, por isso que eu gosto de você aqui, ó. Erva, erva e erva. Eu sempre deixo essa parte. Só pra ver se eu tô atenta. Pra ver se você tá ligada, hein? Certo. Pra ver se você tá ligada no programa. Vambora. Certo, amigo. Abre aqui uma folha de papel alumínio. E a gente vai colocar aqui, ó, o frango. Separadinho, ó. Agora eu vou te perguntar, se eu quiser, eu posso pôr um alho e uma cebola cortadinha? Pode, super pode. Um goião? Pode. Aqui, a ideia, Claudete, foi que a pessoa não tivesse que manipular muito, sabe? Tá. Que em casa só pegasse umas ervas secas, um sal, uma pimenta e resolvesse. Tipo, um macho. É isso aí. Um homem na cozinha, sim. Um homem na cozinha. Isso, um homem na cozinha, entendeu? O cara que chega assim, meio... Chega lá, só põe uma pimenta. Meio na brutalidade, sabe? Meio na brutalidade, já faz a receita. E aqui, Claudete, minha querida, você vai levar uns três minutos para abrir e ficar lisinho. Tal qual essa aqui. Hum! E como que você faz isso daí? Assim, achatando, ó, com a mão. Ah, só isso? É, você vai achatando com a mão, só que isso aqui leva uns três minutinhos. Você tem que fazer com... Eu não vou falar uma delicadeza. Você tem que fazer com uma certa atenção. Você tem que investir um certo tempo. Tá, ok. Entende? Então vamos lá. Você tem que fazer com os tapas. Você, exatamente. Aí vai ficar assim. Aí vai ficar assim. E quando eu tiver assim, bonitinho, carinhosamente, dessa maneira, opa, você vai virar aqui para o seu lado. Vamos tirar isso aqui. Vamos tirar essa assadeira e livrando a bancada para que você possa ver e observar direitinho. Ó lá. Ele é recheado? É recheado. Agora vamos colocar de recheio. Queijo Minas, como aquele grandão que eu trouxe para você. Nossa, que lindo aquele queijo, Júlio. De peito de peru. Dozeiro de peito de peru, tá aqui. Ó lá. Ok. E cem gramas de azeitonas verdes fatiadas. Isso, olha aí, ó. Sem caroço. É isso aí. Porque caroço eu só gosto de colocar na empadinha e você não gosta, você já me falou. Não, imagina. Lógico que não. Quebra o dente. Mas eu gosto de empadinha com caroço. Porque é... É, por isso. Eu não. Eu gosto mais delicado. É, você... Vai. Você vai... Olha, o recheio aqui, querido telespectador, você vai dar esse golpe aqui, ó. Usa o papel... Vai dar certo, hein? Ó, ó, ó. Nossa senhora. Ó, ó, ó. Tá vendo, ó? Uhum. Dobrou. Legal? Aí você aperta e, ó. Dobra de novo. Tá vendo? E vai enrolando. Apertando e enrolando. Melhor você apertar essa... Aqui, vai. Apertando e enrolando. E aí você vai indo, olha, nessa delicadeza. Ó, quer dizer, nessa atenção, você vai indo e vai enrolando até que você fique com ele assim, ó. Todo, ó. Enroladão. Enroladão. Tira pra cá. Olha, não separou mesmo. Não separou, meu bem. Eu tô aqui o cara. Vai na minha, Cláudia. Vai na minha, Cláudia. Já deu aula. Dá consultoria de culinária, melhora cardápio e alegra o ambiente. Aqui assim, ó. Coloquei aí, com a mãozinha assim, você deixa bonitinho. E aí eu vou tampar, Cláudia. Não, não vai abrir. Não vou tampar. A outro. Não vai mostrar o outro. Não vou tampar. Não, tampa. Mas não vai mostrar o outro. Então eu vou tampar sem... Atenção. Chegou a tampa. Você vai tampar e vai deixar mais ou menos uns 25 minutos, virando só uma vez. Mas dourou de um lado, dourou do outro, tá valendo. 25 minutos no total? Só isso? Só isso. Porque quando você tampa, você cria uma situação de vapor que a carne, o seu assado, ele vai dourando por fora e vai cozinhando por dentro. Fica gostoso, não fica seco. E a carne fica muito macia. Mas é mais macia do que no forno, né? Muito mais. Você lembra da picanha da última vez que eu fiz? Nossa, aquela picanha ficou boa, hein? Top. Ficou muito boa. E aí? Surpresa! E aí que depois que você tem ela por esses 25, 30 minutinhos... Você vai pegar o seu... Olha só! Que bonitão, hein? Olha! Douradão! E ó... Quem disse que não doura, hein? Nada! Sem uma gota de óleo, hein? Sem uma gota de óleo, isso aí é um caldinho que você pega um papel muito simples. E olha só, Claudete. Limpou? Passou. Limpou? Tá nova! Limpa no meio. Isso, obrigada. Tá vendo, diretor? Ele fez isso só pra provar que ele merece o troféu organização, limpeza. Tá vendo, ó? Limpinho, não sujou nem a vasilha. Nada, nem sujou. Corta aí, Júlio, que o nosso tempo acabou. Júlio Cruz, como é que eu te encontro para contratá-lo para o meu restaurante chamar atenção do público no domingo, por exemplo. Eu quero te contratar para ficar o domingo todo lá. Nossa Senhora, se você fez... Fazer o cardápio, ir às mesas. E etc. Você pode mandar um e-mail pra mim, pra chefjuliocruz, arrobaia.com.br, ou no Instagram, que eu aprendi a usar, agora estou ativo no Instagram, chefjuliocruzoficial. Dá uma procurada lá que você vai ver esse rapagão aqui, muito bonito, mostrando alguns vídeos. Tá, chega, chega. Como é que ficou? Ó! Ó, gostoso, vou te comer. Olha que bonitinho. Não, 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 não estava mostrando certo. Não, não, não. Agora sim! Olha isso, gente. Nossa, que lindo! Tá linda mesmo, meu amor. Bem rechado como você de casa merece. Ó! Nossa! Que gostoso, né? Topzera. Receita do Júlio Cruz. Obrigada, querido. Um grande beijo. É um prazer estar com você, viu? Pra mim também, Júlio. Um grande beijo. E tá gata, hein, meu? Tá bonito, hein? Obrigada. Miau! Tchau. 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 Tchau.